Vai, vem, vai, vem, vai Esse é pra você se amar Novinha, quero ver você dançar Banha grafite, vai te ensinar também Como se faz, vai dançar no trem Esse é pra você se amar Novinha, quero ver você dançar Banha grafite, vai te ensinar também Como se faz, vai dançar no trem A mão direita vai na frente E a galera vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Tchau, tchau, tchau Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Obrigado, o prato, o rato, o rato Vai no trem, vai no trem Obrigado, o coração da inovação, mais uma vez Obrigado, Polícia Bonitar Obrigado também Até que o futebol do Conceitou no hospital Valeu Reginaldo Valeu Beber Valeu Pessoa, Jamba Valeu Aline Valeu Tênerson Obrigado, o coração da primeira Valeu, Marcos Cartolet, Elenco Néstor, Caidó, Tchaldino Afonso, Antônio Martins, Lucrécia, São Luís, toda a região do Alto Oeste. Obrigado Rio Grande do Norte! Marquite 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 Mar